Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. Finalizei aqui, acabou de começar a passar a água aqui, tanto é que ainda tem o vácuo aqui dos canos, já está passando aqui todo o sistema de resfriamento, a água está indo lá para dentro já para ser aquecida e ficar super pressurizada, então não vai faltar água, a comida está chegando através dos pacotes, eles já estão construindo a parte aqui debaixo já, inclusive deixa eu até tirar mais uma foto, peraí, eu acho que é daqui né, não, ó, é daqui ó, mais uma foto daqui até aqui, tá certo? Não, está errado, é aqui ó, mas por que que ficou assim aqui, não entendi, ficou um a mais aqui né, peraí, deixa eu cancelar essa parte de cima e aí eu faço de novo, ficou errado aqui, é isso aqui ó, isso aqui está certo, então é daqui até aqui ó, aí eu colo em cima deste aqui, ah tá, é por causa do, entendi, mas aí eu coloco aqui ó, sem problema, aqui, ah, foi porque eu fiz isso, é porque eu tinha que sobrepor e eu coloquei um para o lado, entendi, mas tudo bem, não tem problema não, porque eles já estão fazendo toda a parte já de retirada de material, por que que ainda não repôs aqui o, a bomba aqui, o que está acontecendo? Aconteceu esse vácuo aqui inteiro, tá, está passando por aqui, já está indo lá em cima e já está resfriando as turbinas, certinho, então os painéis solares voltaram a, 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 a esquentada, voltaram a esquentar, quando conserta eles, eles estão quebrando de novo agora, quer ver, vamos fazer um teste aqui ó, olha lá, está permanecendo a mesma temperatura, então, arrumaram os painéis solar, aí é que, acho que eu tenho gelo, não tenho? Vou fazer aqui uma placa de condução de gelo aqui, que aí a água passa para os dois lados e vai resfriando tudo, é que a coisa a gente põe mais uma depois, eu preciso arrumar ainda essa parte do, fazia muito tempo que eu não mexia com essa porcaria desses, vou colocar uma aqui, uma aqui, e uma aqui, fazia muito tempo que eu não mexia com essa porcaria desses, desse sistema de, de, de defesa, né, e está, e está errado aqui, pô, porque é o seguinte ó, vamos lá, deixa eu explicar para vocês porquê que está errado, esse cara aqui, ele até que está certo, só que esse aqui está errado, ó, está errado né, porque ele não tem visão de tiro, e porquê eu tenho que fazer a defesa desse cara aqui ó, né, então esse mesmo que, é, vai para cima ali, ele vai para baixo aqui ó, para limpar caso caia regolito, consigo fazer até mais para baixo aqui ó, que aí eu já utilizo a linha para resfriar, né, aqui ó, 1, 2, 3, 4, dá para fazer mais um para baixo, será? Ele pode ficar até no chão na verdade, pode ficar até aqui ó, porque como ele vai estar na reta desse aqui, acho que é até melhor no chão, ó, Eu só tenho que trocar esse cabra aqui ó, Aí aqui o cano vai passar direto, depois eu venho só fazendo os ajustes, Agora eu tenho 37k de rocha igneira, aí a gente constrói aí, Pô meu filho, é para desconstruir, Foi embora, me ignorou, aí aqui para iniciar o processo eu tenho que entregar pelo menos, Ah tá, tem que entregar aqui o hidrogênio e o oxigênio, né, Vou entregar a primeira garrafa de oxigênio, Tá lá dentro, sempre tem uma aqui disponível, né, Nossa, 600kg de oxigênio, que exagero, Vamos ver para cá, E a de hidrogênio eu tenho que fazer, porque eu não tenho, Mas isso aí é simples, Vou entreligar aqui logo, Não vou acabar esquecendo, E aí aqui no meio aqui, O certo mesmo era esse cara aqui já tá lá em cima, né, Só que aí eu vou ter que mudar o esquema desse tiro aqui ó, Mas o correto mesmo era esse cara aqui, Tá aqui ó, E ele cabe aqui, certinho inclusive, Que eu não precisaria fazer outro lá embaixo, Acho que eu vou mudar, Coloca aqui assim ó, E aí esse tiro aqui, Ele vai ser deslocado, Pra cima, Aí ele vai bater aqui, Vou deslocar esse, Esse rádio raio de uma maneira melhor, Eu acho melhor eu atirar na diagonal, Assim, Aí eu coloco esse aqui, Pra atirar na diagonal, Pra cá, Assim, E aí esse aqui, Vai atirar na diagonal, Aqui ó, Ele acha que eu fiz errado, Acho que é essa diagonal aqui, né, Não, é aqui mesmo, Só tirar esse cabra daqui, Não fizeram ainda o cano aqui, Mano, Vou tirar esse cabra daqui, Diminuir os custos, né, Da operação, Tá desmontando já, Faltando um KB agora, né, Aí tem que me dar os parabéns, Não, Ah tá, Na escada de cima ainda, Pra tirar, E esse outro cabra vem aqui, Faltou o hidrogênio, né, Ih cara, Eu fiz as placas, Ué, Cadê as placas? Eu sei que ela, A água ia sumir, né, Por causa do vácuo, Mas de qualquer maneira, Tinha que escorrer pros lados, Ué, Peraí, Deixa eu pôr na visão aqui, De material, Ah, Que ótimo, Não, A placa de condução térmica, Não tá trocando temperatura, Com o, Então a placa de condução térmica, Aqui, De salmoura, Eu jurava que eu tinha feito de gelo, É muito estranho, né, Muito estranho, Aí agora, Tá trocando temperatura, E aí agora, Não troca a temperatura, Com a placa, De condução térmica, Com o painel, Porque, Sei lá, Tá ignorando, Sei lá, Sei lá, Tem que jogar pelo menos, Uma aguinha aqui em cima, Né, Ó quem tá preso aqui embaixo, Ó, Pronto, Tá solto já de novo, Aí o tiro vai vir pra cá, Aí eu já aproveito a eletricidade, Já aproveito o resfriamento, Já aproveita tudo, Inclusive, Tá faltando alguns resfriamentos aqui, Né, Ô filha da mãe, Você veio até aqui, E não tirou a última escada, Aí, Esse tiro aqui, Vem pra cá, Hum, Acho que era um pra cima, Né, Droga, É um pra cima, Tá, Vou fazer uma gambiarra aqui, Então, Esse aqui sai fora, Pronto, Agora sim, Acho que agora melhorou, E aí aqui, Eu tenho que fazer, Ah não, Marcelo, Tá entrando o negócio aí, Ai, Ai meu Deus do céu, Era um pra baixo, E tava certo a altura ali, Era por isso que eu não podia colocar na mesma altura, Ai, Droga, É um pra baixo, E essa altura aqui, Tava certo, Por isso que eu coloquei ali, Deixa eu pegar 690 quilos de etanol aqui, Mover ele pra cá, Já que ele virou garrafinha, Né, E aqui eu vou fazer a mesma coisa, Tira fora as escadas, Tira fora as escadas, Não, Peraí que você vai ficar preso aí, Enquanto não tiver o chão, Você não tira de baixo, Ó, O oxigênio já trouxeram pra cá, Já vou explodir, E aí o hidrogênio tá facinho aqui, Tá na mão, Um quilinho resolve meu problema, Dois, Três, Quatro, Cinco, Cinco quilos, Tá bom, Ó o hidrogênio pra cá, Essa porta aqui depois vai ficar trancada, Esse aqui atira na diagonal pra lá, E esse aqui vem pra cá, Beleza, Agora eu posso remover aqui, Cadê? Já trouxe a garrafa? Aqui ó, Tá menos 18, Vai trocar a temperatura com esse monte de regolito quente que tá aqui, Né? Ô, Desapareceu, Ué? Não, Pera aí, Cadê o painel de link? Ah tá, Que susto, Só não tá dando pra ver, Mas tá baixando a temperatura do painel, Funcionar funcionou, Né? Mas não era isso não, A ideia não era essa, Aqui eu vou ter que ter pelo menos uns quatro lançador, Né? Eu vou ter que descer o... Nossa mano, O que que eu faço? Porque agora, Desse maneira que eu fiz aqui, Eu não vou conseguir limpar a parte de baixo deles, Eu teria que descer eles um de altura, E se eu descer eles um de altura, É, A parte de trás continua igual, É, Dá pra descer, Dá pra descer, Achei que não ia dar, Esse aqui ia dar zica, Mas, Vou precisar de pelo menos uns quatro desses aqui, Né? Porque um vai levar, Salmoura, O outro vai levar, Lama fria, E o outro vai levar água, Cadê o gênero de água? Tá aqui, Né? E aí o terceiro vai levar, Sólidos em geral, Vou já puxar isso aqui logo, Até aqui logo de uma vez, E aí não tem erro, Né? Tem que mudar tudo aqui agora, Não, Apesar que o, O resfriamento tá certo a altura já, Né? Só tem que descer esses caras aqui, Já arrancar todos esses cabras aqui, É mais fácil, E aqui deve ser o suficiente, Começar a pressurizar já, 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 Deixa eu só ver se falta alguma coisa, Pra construir aqui, Tem que trazer água pra cá, Eu vou trazer água, De qualquer maneira, Tem que entrar um pouco da água aqui, No, No reator, Pra começar, Né? Vamos pôr aqui, Vazeador, E depois do vazeador, Vamos fazer duas, É que se eu fizer placa de condução aqui, Vai dar ruim, Tá no espaço, Né? Faz assim mesmo, E a gente traz a água pra cá, Na maldade, Deixa eu fazer um, Um negocinho aqui, Pra jogar todas as tranqueiras, Deixa assim, Tem um aqui, Um aqui, Um aqui, Um aqui, E um aqui, Tem que ser o suficiente, Esse aqui eu tenho que pôr também, Só porque eu desconstruí, Né? Mas, A ideia é que, O que está ao lado, Ele, O que está aqui, Ele tem que limpar aqui em cima, Ou o que está aqui, Tem que limpar aqui em cima, Tá vendo? E aqui é a mesma coisa, O que está aqui, Está limpando aqui em cima, O que está aqui, Está limpando aqui em cima, Tá vendo? Então nunca fica nada, Descoberto, O que está aqui, Está limpando aqui em cima, E assim vai, Vou ter que estar esses cabras já, Beleza? Um, Dois, É que eu vou produzir muito rádio raio aqui, Talvez eu produza mais, Do que o asteroide principal, Explodir a garrafinha, Eu acho que eu deveria ter explodido, Primeiro a de hidrogênio, Vamos ver o que vai acontecer aqui, Beleza, 5 quilos, Ok, Pode começar já, A gerar a primeira fiada já, Deixa eu colocar aqui, Para mandar trazer para cá, Água, Ativo, Volto a engarrafar, Onde é que eu tinha água aqui vacilando, Era aqui, Aqui, Certo? E aí eu pego, Ah, Já tem água já, Engarrafa, Já está, Está vindo para cá, Já que a água está fria já, Vamos ter uma sub 10 aqui, Já para soltar umas garrafas aqui, Aí eu faço uma bomba, E aí puxar a água para cá, E já era, Já temos um ciclo já garantido, De resfriamento, Aí aqui em cima, Deixa eu ver se eles já construíram aqui, O limpador ali, Aqui, Aqui é coletar somente tudo nos dois, E vamos limpar, Aqui o correto mesmo, É eu fechar toda essa parte, Vou ter que fechar isso aqui tudo, Só que aqui eu posso fechar, Nessa altura, Aqui, Não tem problema de fechar a parte de cima, Não precisa, Eu não vou pegar os raios de sol aqui, Então não tem problema, Aqui, Então eu posso fechar aqui, Posso fechar aqui, Tranquilo, Certo? E o que cair aqui em cima, Não tem problema, Não vai me atrapalhar, E esses caras aqui, Eu nem preciso deles, Mas deixa aí, Aí fizeram a limpa, Agora vamos fazer uma nafta, Onde é que eu vou tirar calor para nafta aqui, Então não vai ser nafta, Vai ser na base da, Da água mesmo, É o seguinte, Eu jogo umas garrafinhas aqui de etanol, E espalho ela aqui no chão, Aqui ó, As garrafinhas de etanol aqui, Está repondo esse etanol o tempo inteiro, Ele está a menos 25, 100, Está bom? 100 está bom, Mas não põe o bloco aqui, Já ia vacilando, Já ia perder tudo já, Ué, Estão de brincadeira, Eles não estão pegando a água daqui não, Essas, Escadas aqui, Vai tudo para o saco, Ele está entregando gramas de água aqui, Eu sequei água aqui, Ah, E está pegando lá dentro do asteroide, Do, Do asteroide, Do foguete, Está pegando lá dentro, Provavelmente ok nessa turbina aqui, Eu deixei ela para um a menos, Bom, Agora já foi, Agora começou a chegar as garrafas de 200 quilos, Deve ser o suficiente já, Aí aqui nós vamos pegar essa água, E vamos mandar para cá, Ainda fiz o cano errado, Cadê a eletricidade aqui, Tá, O fio está tudo cortado, Então, Os nóia passaram aqui, E levaram os fios, Aqui, 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 E aqui, Certo? Aí vai encaixar ali, Isso aqui é provisório, Esse ferro aqui não existe aqui, Não sei nem o que ele está fazendo aqui, Coletor de termita, Bomba de líquido de termita, Tá certo, Explodir aqui o etanol, E agora eu tenho que só refazer ali em cima, A parte do resfriamento desses cabras aqui em cima, Né? Eu provavelmente vou trocar o líquido de resfriamento, Para a água poluída, Tá? É muito provável, Porque eu não vou alcançar para desconstruir aqui em cima, O inferno, Mano, Tirar aqui de dois em dois, Beleza, Turbinas, Devidamente resfriadas, Tudo certinho, Só falta aqui, E conectar aqui embaixo, Né? Limba, Entrou o líquido de arrefecimento, Essa porta aqui agora é trancada, Sem problema ficar dando esse giro aqui, É... Tem problema sim, Cortar aqui, Era só para encher ele mesmo, Espera aí, Não encheu, Encheu sim, 90kg de água, Não vai entregar o urânio não, Marcelo? Eita pomba, É verdade, O urânio tem que chegar por aqui, Eu vou fazer uma entrega manual, Deixa eu botar no alto aqui, Vou liberar uma entrega manual, Eu não sei quanto eles vão entregar, Esse que é o problema, né? Não, Espera aí, Está errado, Está tudo errado, Já tem material aqui em cima, Então esse material, Ele vai vir para cá, Lá de baixo, No caso, Ele vai vir daqui, Inclusive o lixo radioativo, Mas eu vou ter que fazer um filtro aqui, Uma filtragem, Deixa eu pensar, Putz, Eu acho que eu não tenho material, Para puxar esse bagulho, De lá até aqui, Tá, Somando tudo que eu tenho aqui, Deve dar, Que eu vou puxar, Passando pelos painéis solares, Para resfriar, Até aqui, Aí um pouco de, Wolframito, Fungstainer já tem infinito, Aí um pouco de aço, Tem que dar mais tiro de termito, E um pouco de termito, Nossa senhora, Não vai dar, Eu tenho material para escavar aqui, Tem minério de alumínio, Para escavar aqui, Minério de cobalto, Tem um vulcão de cobalto, Tá aqui, Deixa eu já abrir ele logo, Abri aqui, Aí já pega tudo esse material, Ela é para ter aberto, O vulcão de cobalto, Aqui, Para quem nunca viu, A Betinha dormindo, O dióxido de carbono, É assim, Olha lá, Ela entra no dióxido de carbono, E vai consumindo, 100 gramas de dióxido de carbono, Por segundo, Tá vendo, Até acabar o dióxido de carbono, Quando acabar, Ela acorda de novo, Então, Ela é uma ótima maneira, De você, Deletar dióxido de carbono, Mas deletar mesmo, Isso aqui é, Não é brincadeira não, Aqui é para, Acabar com o dióxido de carbono, De uma vez por todas, Se você tem problemas, Com o dióxido de carbono, É claro, É pior, Em 2024, Eita, Vai tomar uma ferroada, Não, Você quer tomar, Tem gente, Tem gente que em 2024, Ainda tem problemas, Com o dióxido de carbono, Na base, Ainda não consegue lidar, Com isso, É, Tá, Eu estou escavando, Já, Mais, Minério de alumínio, Será que já tem o suficiente? 6 toneladas, Escapei, Acho que deve dar agora, Vem por aqui, E eu quero, Que ele passe aqui, Por que que eu quero, Que ele passe, Não, Na verdade, Que ele passe, Aqui, Porque toda vez, Que passar o lixo, Radioativo aqui, Automaticamente, Ele já vai derreter, E já vai entrar, Aqui dentro da pressurização, E aí, Ele volta para cá, Então, No final das contas, É, Não vai ter, Deixa eu pensar aqui, Se vai ter, Ou se não vai, Porque o lixo, Radioativo, Vai acabar, Temperatura aqui, Tá menos 8, Não, Ele não vai resfriar, Não, Tá, A princípio, Vamos colocar aqui, Certo, E eu vou desabilitar, Isso aqui, E aí, Lá embaixo, Acho que já dá para começar, As puxadas, Né, Então, O que que eu vou puxar aqui, Eu vou puxar, Urânio, Peraí, Que tem acento, Marcelo, Não mudou ainda a regra, Urânio, E, Lixo, Copia, E cola, Aí vai começar as puxadas agora, Certinho, Eu acho que eu ainda vou ter que fazer, Um trilho separado, Para o lixo radioativo, Vamos acelerar, Isso aqui logo, Que eu já faço, Já logo, Essa separação aqui, Já está certo, Na temperatura, Toda vez estiver, Abaixo de, 200, Liga, Constrói logo aí, Gente, Os materiais já estavam quase todos entregues, Aí, Esse aqui já está 0.1, Esse aqui já está 0.1 também, Aí, Beleza, Entregou, Só falta construir, Agora aqui é só plugar os dois, Cancela, E aí já vai começar a vir para cá, Já, Urânio enriquecido, Isso, O que que vai acontecer, O lixo radioativo, Será que vai dar tempo de passar, Pelo menos, A primeira quantidade aqui, Sete quilos já é o suficiente, Para fazer o que eu preciso, Porque depois começar a esquentar, Já era, Porque está passando pelos painéis solares, E está trocando temperatura, Não está, Pior que não está, Mano, O que que está acontecendo, Com esses painéis solares, Bom, Ok, Não está lá, O material está passando, A menos 70, A menos 80, E não está trocando temperatura, Então está bom, Aí vai passar por aqui, Certo, Eu acho que, Está aí, Beleza, Deu tempo, Vai começar as entregas agora, Ele só começa a funcionar, Com quantos quilos, Por enquanto aqui, Já era, Não vem mais duplicante para cá, Pode cancelar, A entrada aqui, A de ação, Ok, Aí os tiros, Vem para cá, E vai carregar esses caras aqui, Aqui já estou quase terminando, Já afiado aqui, Tem que ser de dois em dois, Senão não consigo construir, Essa porcaria aqui, Já pingou a primeira pingolinha, Aqui de lixo radioativo, Primeiro tiro saiu, Carregou, Olha lá, Olha meu filho, Solta a talagada de vapor aí, A água está ali, Está vendo, 30 kg de água, 200 graus, Subindo, Ele solta quanto, 400? É baseado naquela água, 30 graus ali, A soltura, Como a água está muito fria, Está vendo como demora para, 280, 190, 300, 350, Já começou a pressurizar já, Foi 400 né, Acho que foi 400, Aí sim, Perfeito, Já começou a aquecer tudo aqui dentro, É, Como está muito frio ainda aqui, Tem que esperar ele soltar mais algumas vezes, Para virar vapor aqui, E aí ele está usando a água, Que está no reservatório dele, Porque ele tem três reservas de água, Quanto mais fria tiver a reserva de água, Aqui em cima aqui, Mais demora para ele soltar, O vapor, E quanto mais quente, Mais próximo de 100 graus, Mais rápido ele vai soltar, Deixa eu ver agora, Quantos graus vai ser, Agora eu vou ficar de olho, 380, 390, 400 graus, É isso mesmo, Aí as turbinas já começaram a fazer o serviço delas agora, Tá lá, A água já começou a voltar, Já começou o ciclo, A água já começou a voltar para dentro, Agora já numa temperatura um pouco mais alta, Agora a água já não está mais a 26, Já está a 48, A água reserva, Os blocos aqui em volta já começaram a aquecer, Está tudo dentro do script, Está vendo aqui, O lixo radioativo que está passando, Que está chegando aqui, Ele está ficando aqui no chão, Mas não tem problema, Porque se o lixo radioativo escoar para cá, Ele cai dentro do sistema de volta, Então está redondo, Está fechadinho, E aqui também, Ele tem esse espaço aqui para virar lixo radioativo, Se virar não tem problema, Inclusive era bom até pôr um bloquinho aqui, Que eu evitaria qualquer coisa, Mas acho que não vai precisar não, Aqui aconteceu uma coisa que eu já esperava acontecer já, Está vendo, A água, Ela, Está vendo, Só tem a água que está lá dentro, E só tem 17 quilos, Então está abaixo do que é necessário, Para manter ele arrefecido, Então por isso que eu já deixei a bomba aqui no esquema, Conectou aqui, Olha lá, Ela já volta a funcionar já, E aí já volta já a resfriar lá dentro, Até o vapor ficar realmente estabelecido aqui dentro, Demora um pouquinho, Então essa bomba ligada aqui, Ela era essencial para repor essa água, Porque depois na hora que tiver vapor aqui dentro o tempo inteiro, Aí já era, Eles já terminaram de quebrar, Ah, Falta mais dois aqui, E aqui também pode quebrar, É, Esse último aqui não precisa, Fazer já tudo aqui, O que faltava, Então é mais um, E mais outro, Enquanto vai produzindo lá o nosso lixo radioativo, Tem que ficar esperto aqui, Que o segundo já está, Já está sendo carregado já, Ela já está pronto para lançar os pacotes, E aí eu vou ter que mudar o sistema de recebimento de pacote lá, Porque vai chegar muito tiro lá, Vamos, Vou fazer o seguinte, Para não me arriscar, Eu vou começar a dar esses tiros aqui para cima, Depois eu viro, Quanto está juntando aqui atualmente, 179 por ciclo, Tá, Agora eu tenho que fazer a parte do resfriamento desses caras aqui, Como é que ficou, Então, É, Esse aqui está sem resfriamento, Esse aqui está sem resfriamento, Esse aqui, Esse aqui, E esse aqui, Parece que está tudo resfriado, Então, Aqui, 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 E aqui, Esse, Essa plaquinha de condução aí, Ela podia ser um pouquinho melhor, Mano, Podia ser um pouquinho melhor só, Não pode reclamar muito também, Que já teve uma época que, Não tinha nem ela, Tinha que, Se virar aí, Colocar uns, O que está acontecendo aqui, Lixo radioativo, Onde vem esse lixo radioativo, As turbina aqui, Está menos 17 ainda, Aí, Beleza, Agora só tem vapor aqui dentro, 11 quilos por bloco, Deve ser o suficiente, Não, 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 Negativo, Mano, Como é que você entrou aí? A porta está bloqueada, Volta para cá agora, Ah, É porque ele entrou por baixo aqui, Tinha esquecido desse bug, Tem que trancar mesmo agora, Ah, Para com isso, Estou mandando trancar a porta, O cara está, Pronto, Trancada, Some daí, Olha o que aconteceu aqui, É um cacete mesmo, Perdi toda, Porque o lixo radioativo saiu daqui de dentro, Evaporou, E veio para cá para cima, E sumiu com todo o meu, Aí, Sobrou nada, Deletou meu etanol, Que estava aqui em cima, Vou ter que fazer mais umas garrafinhas de etanol de novo, Pior que o duplicante vai se queimar aqui, Espera aí, Não faz aqui não, Então, Faz aqui, Caiu, Levo para lá, Vai ficar menos tempo, Sobre a ação da radioatividade, É, Olha onde está aí, Na radioatividade, Vai brincando, E aí, Por que não está girando mais, Ih, Faltou um aqui, Aí, Pronto, Quanto tem aqui já, Tá bom, 200 quilos, Move para cá, Só falta ali, Pior que, Uma burrice que eu fiz aqui, Agora que eu me toquei, Olha o que eu estou fazendo aqui, Eu estou fazendo o etanol vir por aqui, E depois ele volta por aqui, Olha que burrice, Para subir por aqui, E passar aqui de novo, Sendo que era só, Ele subir por aqui, E passar por aqui em linha reta, E voltar para o sistema, Ah, Marcelo, Agora fica assim, Tá bom, Ah, Esvaziar aqui, Afinal já já essas turbinas, Começam a me dar dor de cabeça, Olha, Ainda pegou a doença da radiação ainda, Some daí, Bom, Os painéis solares estão ok, Será que a placa de condução térmica, Deixa eu ver o que aconteceu com ela aqui, É mais fácil, Não, Não dá para ver pelo painel de temperatura, Que o, O painel solar é todo bugado, Tem que ver pelo painel de mineral, Né, Isso, Aqui ó, Só passar aqui ó, E aí repõe onde precisa, E aí já vai dando aquela, Ó, Tô vendo o lixo radioativo aparecer aqui, E aqui agora é só dar aquela limpada, E esse material vai tudo para o mesmo lugar, Aí, Lançador interplanetário, Certinho, Aqui tá tudo certo, Sendo resfriado também, Esse aqui não tá pegando temperatura, E esse aqui eu não coloquei, Ai, Que sacola hein mano, E nem esse aqui ó, Faltou alguns né, Esses aqui, Todos aqui eu não tinha colocado, Saí colocando tudo agora, É, Deve só faz uma vez né, Pronto, Já está coletando, Ué, 173 ainda, Tá miguelando o lixo radioativo aí, Pô, Mas tá ótimo, O sistema aí tá pronto, Né, Agora é só, Começar os envios de material, E aí no próximo episódio, A gente faz isso, Deve estar enviando mais termita, Pra cá, Quanto já tem, 736, Quanto, Alguma coisa lá, Por que que não tá entregando a termita aqui, Hum, A prioridade tá mais baixa, Do que a do, Zé Ruela, Pronto, E aí no próximo episódio, Vai estar cheio de termita lá, Finalizar por aqui, A gente se vê no próximo episódio, Valeu, Falou, E aí no próximo episódio,